Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, na aula de hoje continuaremos a falar sobre seletores e agora aprofundaremos mais nesse assunto, tá? Iremos falar um pouco sobre a árvore de um documento HTML ou seja, iremos estudar sobre as tags ancestrais, tags irmãs e por aí vai, tá? Usando os mesmos 5 exercícios da aula anterior nós vamos entender um pouco mais sobre como que funciona essa árvore de um documento HTML No exercício 1, na árvore do documento HTML nós temos como raiz do nosso corpo a tag body, ok? E como filho direto dela, nós temos essa div e essa div, ela tem 4 filhas, que são as 4 tags spans que são irmãs entre elas e o exercício pediu para selecionar os textos envoltos da tag span e colocar em vermelho Vamos analisar isso dentro de um infográfico, ok? Nós temos a body como raiz como filha direta dela, a div e como filha direta dessa div nós temos as 4 tags spans e foi pedido o que? Colocar em red, né? Colocar as tags span em red E note que no nosso CSS nós colocamos lá um span color 2 pontos red, tá? E assim todas as nossas tags spans ficaram em red, tá ok? No exercício 2, nós tínhamos também uma div e as 4 tags spans Mas ele pediu o que? Selecionar somente o primeiro e o segundo span e colocar em vermelho Veja a solução Nós colocamos uma classe no span Colocamos uma classe com valor de destacado E no CSS nós colocamos um ponto destacado color 2 pontos red E isso fez com que essas filhas fossem diferenciadas Colocando essa classe fez com que essas divs recebessem uma formatação diferente das demais irmãs dela No terceiro exercício nós tínhamos a body com 2 tags divs idênticas e cada uma com 4 tags spans como filhas diretas, certo? E o que o exercício pedia? Selecione o primeiro e o segundo span do primeiro div e selecione o segundo div inteiro, tá? Aqui nós temos um conceito interessante No primeiro div era para selecionarmos apenas as duas primeiras tags spans Ok? Então, span classe destacado Apenas essas tags spans que ficaram em vermelho O CSS você nota que não mudou, né? Mas dá uma olhada agora na segunda div Quando nós colocamos a classe destacado na segunda div As filhas dela, ou seja, as tags span que estavam dentro dessa div Herdaram a propriedade que a tag pai dela tinha Que no caso era o color head, tá? Então quando nós formos montar um documento Nós temos que prestar bastante atenção nisso Que as tags que estão em volta de uma outra tag que vai receber uma propriedade Elas também serão afetadas E aí nós tínhamos o exercício 4 Que ele estava igualzinho ao exercício 3 Depois de formatado E o que pedia nele? Vamos lá! Temos o mesmo arquivo HTML e CSS do exercício 3 Agora modifique o arquivo CSS Para que somente o primeiro e segundo span do primeiro parágrafo Fiquem em vermelho Observação, não altere o HTML E o que nós fizemos? Nós restringimos lá no CSS o ponto destacado Nós colocamos o que? Um span antes Para dizer o que? Que apenas as tags span que estivessem com a classe destacado seriam em head E o que aconteceu? Mesmo a div estando com classe destacado Ela perdeu a propriedade color head Porque nós fomos mais específicos Por isso quando vamos determinar um código Nós vamos do mais geral para os mais específicos Vocês podem ver que só de colocar um span antes do ponto destacado Fez com que o div class destacado perdesse a propriedade dele E nós tínhamos também o último exercício O exercício 5 Que era aquela primeira div Com as 4 filhas spans dela Repetidas várias vezes E o exercício pedia que era para selecionar o primeiro parágrafo E deixar ele em vermelho E nós usamos aqui o conceito de ID Poderíamos também usar o conceito de classe Mas preferimos colocar o conceito de ID E como que ele ficou? Note que nós colocamos no CSS um div Um hashtag Jogo da velha aqui Como vocês acharem melhor Destacado Por quê? Porque esse jogo da velha Ele simboliza que o que vai vir depois é um ID Do mesmo jeito que um ponto Significa que o que vai vir depois é uma classe O jogo da velha aqui Ele vai simbolizar que tudo que vem depois desse jogo da velha Vai ser um ID E colocamos o color head Então naquela div Que tinha o ID destacado Tudo ficou em vermelho Inclusive as filhas dela Que eram as 4 tags span Que estavam dentro dessa div E as demais div ficaram normal Então gente O que eu queria explicar pra vocês nessa aula Era somente isso Mostrar um pouco de como que funciona a árvore De um documento HTML Como que funciona essa ancestralidade Como um filho herda a cor dos olhos Ou tipo de cabelo Ou alguma aparência do pai As tags filhas Ou seja As tags que estão envoltas De outras tags Elas vão herdar Propriedades dessa tag pai dela Dessa tag ancestral dela Tudo bem? Então gente Esse vídeo está ficando por aqui Gostou? Curte Compartilha nas redes sociais Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu comentário aqui embaixo Também Que é de extrema importância E um forte abraço a todos E até a próxima E até a próxima